A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra Que palavra linda Vocação Chamado de Deus Que experiência fabulosa na vida de alguém Descobrir esse olhar pessoal De Deus que vem ao nosso encontro Que beleza se todas as famílias Se abrissem para anunciar aos filhos e filhas Que eles têm uma vocação, têm um chamado de Deus Que bom Se as pessoas, por exemplo, que se preparam para o matrimônio Considerassem como chamado de Deus A partilha matrimonial a ser vivida uma vida inteira Que bom se as nossas famílias começassem a falar do sacerdócio, da vida religiosa Da vida consagrada aos seus filhos Que beleza quando eu vejo pessoas que fazem como João Batista Apontam onde está Jesus E especialmente os jovens O descobrem E descobrindo-o Descobrem também o chamado a segui-lo E a ficar com ele E depois se transformarem em seus discípulos Em seus apóstolos É palavra de vida eterna Amém